Música OEI pessoal, daqui é o martinex para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje, vou fazer aqui Age of Mythology ok pessoal E bem, hoje aqui vamos continuar onde a gente veio. Já estive a jogar um bocadinho, ok? Porque como vocês sabem há sempre um intervalo entre vídeos e então eu continuo a jogar um bocadinho. Então entro nos vídeos e faço uma jogadinha. Por isso, bora lá ver o que vai acontecer, né? Bem, bora lá! Eu tenho você. Este cara já vai dar forte, mano. Ah, vamos chupar a este. Energia. Ok. Ok. Tio. E a vida deste, mano! E a vida deste, mano! Não é a vida deste, mano, pá! E os gás também vão vir aqui todos reforçados. Kemsitz army has entered the third village. Entio. Reforçamos é isto, ó. Isto está a mexerá com a vida de merda e da grossa. Energia. Erifia. Entio. O que é isto? Ele, né? O que é isto? オ que é isto? Ué! É isto? Á! E a dificuldade? No! Vai ser bonito, velho. Vai ser uma batalha acampada. Vai ser uma batalha acampada. Vai ser uma batalha acampada. Não dá uma batalha acampada. Vai ser uma batalha acampada. Vai ser uma batalha acampada. Vai ser uma batalha acampada. Já vou estar toda a sua. Tenho calma Any witch Great You A Good 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 Great I O que é? Você se referiu? Esta caixa contém um deus? Um pedaço de um deus. Osiris. O que é? O corpo foi cortado em pedidos e escutado em os sãos de Egipto. O Kemsit estava no processo de tentar destruir esse um completamente. Se Osiris morreu, o que bom é um pedaço de seu corpo? Não é fácil matar um deus. Osiris morreu, mas não morreu. Se nós podemos reunir com seu corpo, ele vai viver novamente. Mas, se o Kemsit succeda em destruir um único pedaço, tudo está perdido. O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso, mano? O que é isso? Gareg 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 E-U-R-F-E-R Gareg O que é isso? Gareg E-U-R-F-E-R Gareg Intio Gerig Não estou na tropa aqui Ele morreu Um dos heróis morreu Isso não é bom Isso não é bom Um dos heróis morreu Isso não é bom eu referi direi oq gareg eu referi bora 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 mano oh jesus into you jesus estou bem tramado estou bem tramado com isso inage into you e eu referi n wedge into you into you u e era n wedge u e era n wedge u e era n wedge into you e eu referi into you e eu referi n wedge ERIFIR HAYO IUEIER HAYO ETIMUS VOLUME Bora, Martínez, c'mon, c'mon, meu Por amor à santa, pa Bora, manda já isto aí GARY EURIFIR INWEDGE ERIFIR ERIFIR They almost have the peace beyond our reach! We must hurry! Calma, tô a ire, meu! Tô a ire! VOLUME INEGIREK PAYO PAYO IUEIER 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 INTIO E aí está complicado, está a ver... Enwedge Nossa senhora que a morrer... E o refer... Enwedge Enwedge Vocês não estão lento man... estão mandando-á a ouvir forças, ai jesus... F*** En hiçe nhau aconha aconha Enhive En tio Kim Coincente Grump O que você referiu? U.E. error U.E. error Ene G-Rack N.T.O F***, então GG-me-e N.T.O Daca, mano... Ai, já foi? Aí já foi C$%& Páuri, Matin Zebraki Burma, mas... Kalos Gerrig E.urifer Direc Estandarta Está a andar. Menos mal. O que é que se quer? Vai, bora. U.A.R. Bora, atrás, atrás, atrás. Rai, ó. U.A.R. E refer. Aq. Aqui. Disco isto e isto também. Manda-me mais isto. U.A.R. Gerig. Manda-me mais isto. Into U. Manda-me mais isto. Fênix. Zingador. Meteor. Tornado. Nantaruga de guerra. Fênix. Zingador. Custa. E a que faz esta? Meu. Quero que tens mais templos aqui mano. Quero que tens mais templos aqui mano. Quero que tens mais templos. Doring. 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 Sério mano. Doring. Doring. Vamos. Vamos. Doring. Eu estou a dispersar mano Eu estou a dispersar Rosses, eh? Entio, Chaiox Entio Entio Deixa eu me encerrar Entio U E R E aí mais outra cara ae e aí ae ae rar e aí 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 ae e aí e aí e aí e aí e aí E refiro Entio I don't like the looks of this Stay alert, man A hero has fallen Direi Entio Direi E refiro E refiro E refiro Enio E refiro Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.